E aí moçada, estamos aqui hoje em Jundiaí fazendo uns voos aqui Nós estamos aqui com a nossa rapariga Nossa rapariga está aqui instalada E nós convidamos nada mais nada menos O nosso amigo Fabiano Regra do canal Mundo Drone Olha ele vindo ali Fabiano aceitou o nosso convite E viemos visitar esse menino aqui Olha ele aqui Já está com a camisetinha da Well Drone Olha lá Olha só Vamos aqui perto da casa dele Eita nóis Fala seu viado Muito bom, muito bom E aí? Vamos fazer a futarca? Vamos Mais 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 Aqui ó, o Fabianinho chegou Vamos ver o que ele sabe fazer com esse drone aí Será que eu consigo acertar essa porra logo? Espera aí Vou acabar batendo na minha jambiraca aqui ó Vai acertar meu drone não hein É, você já está do outro lado na van que eu estou ouvindo o diabo Cadê? Cadê? Não dá pra ver gente Como é que ele fica voando ali? Eu vou fazer aqui Vamos ficar vendo aqui nós estamos vendo a nossa van Depois de uma Depois de um longo e tenebroso inverno Está quase pronta Aqui você está vendo? Nós temos um deck aqui em cima que ainda não está pronto Ali era para ter um piso de... Tipo aquele piso de busão Eu ia trazer uns petiscos para nós Mas não passei no primeiro mercado Olha o presente que ele está me dando gente Obrigado hein Pô, mas está todo cagado já aqui ó Não é cagado É por isso que eu falei Isso aí é para a série Isso aí não é... Não está à venda ainda Começaram a vender agora Só uma coisa Eu pedi autorização no DSEA Ah é? Olha meninos e meninas Está todo mundo aqui autorizado tá É... Nós estamos autorizados com DSEA, CPEA, QUEREA DCLF Caramba a quatro aqui nós pedimos Vamos acertar você Eu estou longe Mas longe quanto? Longe, muito longe É, você tem que acertar longe Muito longe Esquece de mim Se você acertar o drone lá Aonde eu estiver Eu te dou os dois drones que vão sair dele Você está fazendo a posta mesmo? Vamos lá Quer acertar meu drone vai Não, mas eu vou pegar o outro Vem me achar É onde é um saco de batata? Bem é É... Então me acerta Desafio ao vivo aqui meninos e meninas É o frouxo O frouxo do Fabiano Heger Vai tentar acertar meu drone Diz ele que vai conseguir Estou caindo que nem uma jata Só tem nove minutinhos Tcharam Quase que eu acerto Meu Deus do céu Eu estou fugindo do Fabiano aqui ó Eu estou tentando acertar meu drone A bagaça do meu drone Se acertar meu drone Eu estou fugindo Eu estou fugindo Oi? Se acertar meu drone do Fabiano Heger Eu vou fugir as peças de você Quase Eu estou fugindo 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 Eu não consigo ver ele né Eu estou aqui vendo Eu já cruzei Eu já cruzei com você Viu? Olha que eu estou fugindo O drone que é bom hein Vai ficar caro Vai ficar caro Vai ficar caro Vocês não estão vendo o dele Sabe? O drone dele É Está lambendo meu drone aqui Vai dar uma bosta Vou fazer isso aí Eu vou até pro meu lado Que ele está voando Para poder não dar bosta Ah vai vai Essa pistolinha desse Na pele aí Não vem falar no meu drone Isso aqui é DJI mano Isso aqui é DJI moleque Moleque piranha Aqui é moleque piranha Aqui é moleque piranha Não tem essa não Que é vindo na 5 meses Olha lá Vem assim meu amor É É Fabiano Regra do Mundo Drone É um tremendo bundão O cara que está fazendo SPV Ele não sabe o que está acontecendo lá de fora Sabe? Ele não sabe o que está acontecendo lá de fora Vai Deixa aí Que eu sei onde eu estou Ele não sabe o que está acontecendo lá de fora Ai Caralho Vai pegar na testa dele Ele não vai ver Ó Ó Ó Ó Ó Moleque Parou que a minha bateria acabou Não gravei Tá gravando a luz É Tchau 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 Tchau